É o Brasil no jogo da galera, não é isso? E o que que eu falei? É o Brasil dentro da favela? E aí galera? Tudo bem com vocês? Hoje a gente tá aqui pra registrar no profundo o Pop Playtime do Iron Master, tá bom gente? Capítulo 3, topzera gente. Eu acho que tava todo mundo esperando ele lançar esse som. Eu tava, eu tava. Mas com certeza deve estar sensacional, gente. Vamos conferir aí com vocês, tá? Lembrando que a gente tá com um novo canal de vlog, então convido você a passar lá, se inscrever, dar aquela moralzinha pra gente, beleza? Contamos aí com vocês, é um canal muito da hora, muito vídeo engraçado, muito vídeo inédito e muito vídeo diferente também, tá? E também as lives estão acontecendo sete e meia da noite na roxinha, passa lá, beleza? Bora pro vídeo. Bora, bora meus amigos. E pior que é o nome, som profundo. Não vou dormir não, né? Acho que eu devo ter inalado a fumaça do Ketinep. Do Ketinep? É verdade, hein? Um bom sono e bom divertimento. Eita, bíblia. E eu não sei onde estou mais. Acordo após o acidente. Como ela foi capaz. Ouço falar de criaturas sorridentes. Então vá até o berçário. Funciona como uma creche. Seja necessário. Melhorar seu grab pack. Mas esteja avisado. Algo que ninguém esquece. Quem me manda no berçário. É um Ketinep. Eu não sei como sair Caindo em pesadelos Sinto que minha mente caiu Mas meu corpo já levantou Eu não sei como sair Caindo em pesadelos Sinto que minha mente caiu Mas meu corpo já levantou Você já se perguntou O que precisamos no mundo? O dinheiro já se esgotou Compreensão é tão profundo Consegui ver a resposta No sorriso das crianças Minha esperança Então para protegê-las Fiz o que foi necessário O meu coração Vou deixar o coração Me diz O meu coração Em meio à escuridão Escuridão A tarde O meu coração O meu coração A tarde A tarde Devo que a tarde A tarde A tarde A tarde A tarde De novo Volta Você veio ao nosso mundo Então vamos juntos Jogos que alirem o sono profundo É um sono profundo O sono profundo vivemos no sono profundo Nosso mundo, nosso mundo resiste a um sono profundo Recebo uma ajuda interna Até que chego em boa hora Mas escolhe o lugar e veja Que tal voltar mais pra escola? Desculpe pela nossa queda Só que eu não tive escolha Você merece uma explicação Depois de passar por tanta coisa Você matou o Huggie Você matou a Mami Pode nos livrar de todo esse mal Juntos mataremos o original Eles derramaram sangue O protégio faz seu nome Quer, né? Acredito que seja o obstáculo final Então no berçário agora Só restaram histórias e velhas memórias Baixo dos escombros Como diz, eu os conto O velho catnap Se tornou um monstro Tem que ter como escapar Antes que me encontre Se estiver com fome O que? O que? O seu anjo tá pop Olha o estado em que tudo está Feliz É um monstro mareio Achei Não restou nada mais Para salvar Eu sou O último que sobrou Eu sou Olha o里 E na data da dor eu sou Que a Tinepi te encontrou Então agora A voz do seu predador E nesse lugar tem mais um século Estou caindo, caindo E o pesadelo Estou sentindo, tá vendo Você está vendo Jogarei e eu me reinto Você já se perguntou Sobre a hora da alegria O que a desencadeou Basta assistir essa fita Todos foram mortos Culpa dos inocentes Foram devorados Sem estar sobreviventes O hug, a mom e até o cat Negam um protótipo Não será diferente Você está caindo A meia escuridão O velho sorri Escondido no farão No curão Que a paz é no dia Terá se sentar E a hora da alegria De novo voltar Você veio ao nosso mundo Então vamos cantos juntos Cadirei o solo Calcular O gato roxo Que me pôs para dormir Sinto pelos seus amigos Que não moram mais aqui O pequeno gato roxo Que me pôs em pesadelos As mãos de quem eu salvar Até se a morte Caramba legal Que eles não deram spoiler De como foi a morte Eita Verdade Velho Caramba Gostei muito Você está doido Me surpreendeu esse som aí Me surpreendeu também Velho De verdade Está muito bom Era o que eu estava esperando A edição Gente está belíssima Muito legal Alguns momentos que a edição Está em tipo em VHS Como acontece em alguns momentos Que tem as fitas Do jogo e tudo mais Nossa muito da hora Caramba está super completo Aquela parte ali Do Dog Day também Nossa é surpreendente E realmente Você vê aquela cena de novo Traz aquela tristeza Porque nossa Quando a gente vê ali O personagem Ao meio pendurado O Moro é triste De ver aquilo Nossa está doido Mas está sensacional Caraca meus amigos Mano top Os editores aí Arrebentou Iron Master Todo mundo que participou Desse som aí Também gostei Cantaram pra caraca Que edição belíssima E eu achei esse beat Muito louco Eu também Tipo uma vibe mais Tipo de sono mesmo Tipo Bem calma Tinha que ser assim mesmo Eles conseguiram trazer Total a vibe do personagem Eu acho Ficou muito bom E ontem Eu estou suspeitando Porque a TNAP Veio aqui em casa Jogou Essa fumaça E deixou A Suelen Grog É isso Tinha que ter gravado Mano Perdi Perdi Aham Tá bom Eu espero que vocês tenham gostado Gente Comenta agora aí O que você achou A opinião de vocês É muito importante Aqui E a gente se vê Então No próximo vídeo E aí E aí E aí E aí O que é isso?